E aí rapaziada, tudo em cima? Espero que sim e se liga só, hoje vamos fazer um vídeo aqui rapidão do Need for Speed Carbon, o Need for Speed Redux, que é um mod que remasteriza o jogo, deixa o jogo bonitaço Birufu birufu, deixa o likezão, comenta aí alguma coisa, se for comprar alguma coisa na Amazon usa o meu link se for comprar algum jogo na nuvem usa o meu link, se for usar o NoPing, que é um programa que reduz ping nos jogos usa o meu link também que vai me ajudar, tamo junto demais, e hoje pessoal, não vou nem ficar enrolando muito aqui não eu quero só mostrar pra vocês como que tá o Need for Speed Carbon remasterizado, já vou aqui pro vamos ver aqui já pro Baraga Jonsa, eu entrei numa corrida qualquer, eu vou botar no início aqui pra vocês, eu tava só testando aqui o vídeo que eu configurei um negócio novo, se liga só, olha o menu do jogo, o jogo já tá adaptado, a versão 1.4 do Carbon o jogo, né, já tem um ultrawide aceitável, né, tipo, ele não é ultrawide de verdade, mas ele estica a tela do jeito que o meio fica correto e os cantos não ficam, e aparecem, o canto não fica preto, né, aquele fundo preto que é chato pra quem joga em ultrawide, só que assim, bobeira, né, só que o mais legal, o ponto alto disso aqui é que esse mod, eu vou deixar também na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado que remasterizou um monte de coisa, cara, é o, esse Need for Speed Redux o Carbon Redux, né, eu consigo, como é que eu consigo trocar de corrida aqui, meu querido? trolou, aqui, ó, eu consigo, nossa, possui um monte de coisa ali pra vocês terem uma ideia, o jogo foi melhorar as texturas do jogo, do chão, das árvores as cutscenes foram remasterizadas, foram, foram, fizeram upscale nas cutscenes, o menu do jogo também tá refeito, né, tá feito upscale, então tá bem nítido, tá bem legível, e o jogo tá maravilhoso de bonito, cara, eu sei que tá tendo uma onda aí de jogos com o Path Tracing, mas eu fiquei de boca aberta com o Carbon, o Carbon pra mim é o meu preferido todo mundo gosta do Monster Wanted, do Underground, eu também gosto dos dois o Monster Wanted 1, o Underground 1, o Underground 2, o Monster Wanted só que eu, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou fã do Carbon né, que é mais de noite, é mais, eu acho mais legal, eu, né, ninguém é obrigado a achar legal, igual eu acho mas aqui, esse mod, ele, você, eu vou deixar aqui na descrição, o vídeo do, do, do pessoal que fez esse mod é, e aí você consegue baixar ele, você escolheu a melhor versão, a melhor versão é a Man que é o gráfico mais bonito, são 5GB eu acho, e ele sim realmente deixa o jogo um pouco mais pesado mas o jogo é leve, então, testa aí, tenta aí ver se eu rodar na tua casa aqui tá rodando a 160 FPS, que é o limite do PC, e ele não passa disso, porque não tem porquê passar disso ele passaria disso, né, só que a minha tela só vai até 160, então não tem pra que eu ver mais do que isso tá lindo, tá bonito, tá fluido esse mod também, além de refazer, acho que trouxe até carros novos também, não lembro agora você pode baixar e adicionar alguns carros também o cara também indica do vídeo, esse vídeo que eu vou botar pra vocês ele indica alguns carros que funcionam, que ficam bonitos e aí tá refeito a, 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 cheguei em segundo tá refeito o, 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 até a polícia, cara é, eles reformularam a polícia deixa eu ver se consigo botar um cânion aqui pra gente ó, tem um cânion, vamos ver como é que fica o cânion aqui vou botar no difícil, cara oponente só pode ser, é, geralmente é um, né eu vou, eu vou trolar vou botar três pessoas aqui sem o nitro, sem o nitro, pra quem é nitro, cara isso aí é muito apelão eu vou com 350Z, que eu sou fã desse carro ah lá, bonitaço eu não joguei ainda, eu tô até pensando em fazer uma fazer uma, quem sabe um vídeo aí, uma campanha ah, lá, 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 lá põe a tradução, né filha, eu sou jogador, filha eu sou jogador, raiz de Need for Speed joguei muito, cara, o... eu não joguei muito Underground 1 e 2 porque foi em tempo de Lan House e eu não, eu não... sei lá, pra mim não é válido ficar jogando na Lan House isso, quando era mais novo, né eu cheguei a jogar muito, cara o Most Wanted joguei demais com um amigo meu Rian, não deve estar vendo o vídeo, com certeza mas eu joguei muito com um amigo meu Rian, cara e a gente ficava disputando olha o gráfico disso, rapaziada que bonito, velho claro que não é gráfico de nova geração mas tá bonito, velho olha isso caraca, que legal isso aqui é nostálgico pra mim, rapaziada não sei pra vocês comenta aí qual que é o... o mid favorito de vocês, cara olha aí, a musiquinha, ó vou até parar de falar pra vocês ouvirem a musiquinha aí tem como você cair, ó vou jogar esse cara lá embaixo vai, vagabundo, vem cá cara, esse mod eu achei maneiríssimo, cara eu nem tava com pretensão de jogar o Carbon eu falei, ah, o Carbon já tá velhão, defasado e eu vi o vídeo e falei não, eu não acredito que o gráfico tá assim não é mentira vou testar pra baixar é fácil, hein pra instalar também é só jogar os arquivos pra dentro da pasta do jogo e ser feliz, tá ligado pra jogar alguém lá embaixo não vou deixar o cara passar, não não quero acabar com a corrida, não ó, o cara me rodou totalmente mas não posso ficar em último, né o cara me trollou, velho vou perder vacilo, cara o cara me rodou vou dar um restato aqui eu, assim quando eu saio o Carbon eu fiquei doido quando eu vi que tinha esses Canyons aqui eu achei muito louco que isso? de vez em quando tem uns bugs, cara de vez em quando dá uns bugs aqui muito louco meu carro parece cair em cima do outro mas não consigo andar tem uma coisa na minha frente ué bugou essa merda aqui, cara poxa vida parece que tem uma parede invisível ali não sei porquê deixa eu ver outro Canyons aqui eu não tô vendo o teclado, né? então eu tô fazendo merda vou botar três plays pá mesma coisa tem a gente que conta zeto aí madruga, hein madruga se fala katana e é zeto tá? não é z é a pronúncia japonesa katana bota no google tradutor aí madruga é katana beleza? ai não poxa vida ó, vai bugar de novo quer ver? tô sentindo isso que eu vou ficar travado na parede de novo tem uma parede invisível, cara que quando você dá restart isso isso pra mim aqui é fenomenal, cara isso aqui é é o ouro do touro aqui é online o quê? mas não é online se eu perder eu tenho que começar tudo de novo, cara poxa, tá muito legal, cara a textura dos carros da pista até as árvores tão maneiras, cara ah, eu já sei que tem um carro na minha frente que bugou ele me prendeu ó ai, ai olha esse queimando violento ah, eu não consigo jogar o cara embaixo, né, cara cara cara, eu lembro que quando eu jogava isso aqui minha mão ficava suando eu ficava ansioso porque eu falei pô, no cara eu caí do cânion eu achava muito top olha ai comenta ai, pessoal o que vocês acham, hein o que vocês preferem qual carro qual need for speed vocês preferem inclusive eu tô pra comprar esperar uma promoção do need for speed aquele unbound, né e sai uma sai uma conteúdo, né do underground tem uns carros do underground tem agora tem tem um drift melhor lá, um pneu top ficou muito louco o jogo eu sei que muita gente não gostou só que eu achei legal só que eu não não recebi o jogo, né ou quem sabe se for uma promoção aí eu pegue ele olha, velho muito legal a musiquinha, a musiquinha esse maluco vai me rodar de novo, cara não, vento, sai de mim sai, pô eu tô na frente ó, tem uma segunda parte aqui, agora é eu e o cara, né eu acho incrível que essa parte aqui tem um momento que eu tô perdendo o cara vai lá e deixa eu passar e eu vou lá e me mato parabéns aí perdi, 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 perdi não deu eu morri aqui esse cannon é legal, é legal, cara é muito top pursuit can out vou botar uma sprint zenda aqui vou botar no hard vou botar sete vou botar sete players posso botar polícia, cara ou não tráfico tá zero aqui não e até agora eu não sei como é que como é que põe o nitro, cara eu esqueci qual que é o botão que é ó, o topo speed é isso aqui a muscle car, né bora ver como é que fica vamos ver um pouquinho de corridinha que é bom que a pista não é na rua eles conseguem ver tem uma noção que tá maneiro e até a anima de você jogar de novo, cara até a cutscene tá com upscale, cara da historinha, né da história do jogo olha isso eu tô com a mão levantada aqui, cara que eu tô abismado com isso aqui e a sensação de velocidade nesse ninja aqui é muito maneira, cara ele tem impressão porque como o cenário é meio fechadinho é isso que eu tenho impressão, né o cenário é fechado é curto é estreito, né então isso ajuda também, claro não é só isso ele dá mais sensação de velocidade e aí você fica mais animado jogando jogo bom é jogo bom, cara não adianta pode ser velho, pode ser novo esses retracing, esses pathtracing que estão usando com a NVIDIA RTX Remix é muito pesado e eu acho ele meio bugado ainda, sabe ele não é um negócio redondo, sabe ele é um negócio que tem que ter uma melhora até porque o pathtracing é muito pesado eu acho que não vale a pena pra tu jogar algum jogo com pathtracing do Remix você tem que ou do LSS3 fica pesado pra caramba o PC fica gritando, cara é como você quer um muscle, ó eu não consigo virar muito mas eu não sei qual que é o botão do nitro, né, cara eu achei muito louco, pessoal eu achei muito louco, eu tô bobo até agora espero que vocês também curtam aí o Nedzera, cara acho que esse disco susto pensei que fazia isso aí também é um susto no barulho e é isso aí, meu povo tamo junto olha os caras se pranchando na porrada espero que tenham curtido comenta aí o que vocês acharam do jogo o jogo tá maneiríssimo facinho de você baixar é leve, é 5 GB eu acho põe, só copia os arquivos arrasta pra parte do jogo e vai ser feliz, meu querido tamo junto valeu e é nóis e é nóis e é nóis e é nóis